Na rua e na frente de onde aconteceu o fato hoje que foi registrado por uma câmera de um vizinho. A gente falava agora há pouco a respeito da preocupação do cidadão, do susto que a pessoa leva ao ter um crime tão violento cometido praticamente na porta da casa dela. Então é um crime que mexe com a sociedade e que com certeza faz a polícia dar uma resposta imediata. E a gente espera que isso aconteça e eu tenho certeza que vai acontecer porque a polícia civil já localizou inclusive o carro que é esse Gol aí que foi utilizado pelos criminosos, pelo menos para executar essa primeira parte aí desse plano, desse assassinato que a gente não tem dúvida foi planejado. Os caras estão fortemente armados, chegaram no momento exato em que a vítima estava ali quase que na porta da oficina mecânica. Então eles devem ter abandonado esse veículo, trocaram de carro, então a polícia vai fazer uma varredura, usar câmeras de segurança de vários pontos da cidade para tentar encontrar pelo menos esse trio. Porque a gente vê dois que saem do carro e ainda tem o terceiro ali que não aparece, mas que é o motorista que dirige o carro, Carol. Exatamente isso, viu Fabiano? E agora nós estamos em um outro ponto aqui da oficina que fica justamente na avenida, deixa eu ver aqui, Senobelino de Barro Serra, bem na esquina com a rua Silva Jardim. Aqui já é uma parte mais movimentada do setor aqui do parque industrial, mas como eu disse, a oficina nesse momento está fechada justamente por conta desse crime que aconteceu. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Tiago Costa me acompanhar nesse momento, que a gente vai mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, Tudo o que aconteceu na manhã de hoje aqui nesse local é realmente de assustar toda a população, principalmente os vizinhos, porque nós estamos falando de um bairro muito residencial e as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de situação por aqui. E quando isso aconteceu, de criminosos chegarem bem nesse ponto aqui onde eu estou, eles pararam o carro, o motorista ficou dentro do veículo, bem aqui em cima dessa faixa, dessa rampa, dois homens subiram, aliás, saíram do carro fortemente armados com fuzis, estavam ali com máscara para tampar o rosto, um estava com boné, o outro de chapéu. Eles desceram com os fuzis e imediatamente, em uma ação que durou cerca de 15 segundos apenas, eles mataram esse homem, o sócio dessa oficina mecânica, com vários disparos. O homem estava dentro de um veículo de um cliente, ele estava dando ré no carro, porque ia começar ali a consertar o veículo, e foi surpreendido com esses criminosos que acabaram fuzilando e matando ele. Ele foi morto, acabou morto aqui no local mesmo, a perícia chegou logo depois, a polícia civil fez todo o trabalho para recolher vestígios que vão ajudar nas investigações, mas o mais importante foi realmente a câmera de segurança do vizinho aqui da oficina, que acabou filmando toda a ação desses criminosos. Vou pedir para o Tiago mostrar novamente para os nossos telespectadores a câmera que é fundamental durante essa investigação da polícia, que é aquela ali. Ela filmou essa imagem que a gente vê, até com o coração doendo, pela tamanha violência, e ela com certeza está ajudando a polícia nesse momento, porque tanto a polícia civil quanto a polícia militar estão juntas, trabalhando nessas diligências para encontrar esses homens, esses suspeitos de terem cometido esse crime. Lembrando que o carro utilizado no crime foi encontrado, foi localizado pela polícia na rua dos Ferroviários, aqui em São José do Rio Preto mesmo, em um local bem próximo aqui da oficina. Então a polícia deve já estar bastante adiantada aí nas investigações, e quem sabe logo mais dentro de instantes teremos novidades sobre esses suspeitos. A gente fica na torcida para que a polícia os encontre, e claro, a gente aproveita e deixa aqui no espaço, a gente aproveita esse espaço para deixar os nossos sentimentos à família desse mecânico. Porque, como eu disse, nós conversamos com os vizinhos aqui dessa oficina, e eles disseram que o homem de 45 anos era um homem muito respeitado, tanto pela vizinhança quanto pelos clientes, e que todos ficaram muito assustados porque ele não tinha histórico de envolvimento em nenhum tipo de crime, em nenhum tipo de violência. Então, o que todo mundo quer realmente é que a polícia encontre esses suspeitos e dê, pelo menos, a motivação por que eles cometeram tudo isso, bem aqui nessa oficina que nesse momento está fechada por motivo de luto. Pois é, essas informações deixam o caso ainda mais nebuloso, com mais perguntas ainda a serem respondidas uma vez, que em tese a pessoa seria um trabalhador, uma pessoa que tinha uma rotina comum. É claro que a polícia vai identificar os envolvidos e vai sim identificar a causa, a motivação que levou essa execução aqui em Rio Preto. Carol, obrigado pelas informações, pela participação. Carol Luiz, ao vivo, direto ali da oficina onde aconteceu o crime, junto com o nosso cinegrafista, o Tiago Costa. Carol, um abraço para vocês, obrigado. Agora, 4 horas, mais 38 minutos. Com certeza, a gente vai voltar a falar desse caso assim que tivermos novidade, sendo hoje ou amanhã ou ao longo da programação da Band aqui do interior de São Paulo. Agora, 4 horas, a gente vai falar com a Carol ao vivo. A Carol está lá pertinho de onde aconteceu esse crime hoje pela manhã e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Carol. Oi, Fabiano. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou ao vivo, bem no local onde esse crime aconteceu na manhã de hoje, aqui em São José do Rio Preto, e deixou toda a população da cidade e também da região bastante assustada por conta da tamanha crueldade e violência. Vou pedir para o nosso cinegrafista, Tiago Costa, que está aqui comigo, mostrar para vocês que, inclusive, a oficina onde esse crime aconteceu está fechada neste momento. Eles colocaram até uma placa, né, escrito, fechado por motivo de luto por conta desse crime. Infelizmente, o mecânico, que era um dos sócios aqui desse local, acabou morrendo. E o delegado seccional aqui da cidade, o Antônio Nascimento, disse hoje mais cedo que não tem dúvidas de que esse crime se trata realmente de uma execução, porque esses criminosos chegaram fortemente armados, com fuzis, estavam com coletes, totalmente equipados, chegaram para matar esse homem. O motivo nós não sabemos ainda, mas o que a gente sabe é que, neste momento, a polícia civil e também a polícia militar aqui da cidade, elas estão envolvidas nas diligências em busca de encontrar esses homens, esses suspeitos que cometeram esse crime cruel na manhã de hoje aqui na cidade. Foram diversos disparos. Eu vou pedir, inclusive, para o cinegrafista me acompanhar, porque nós temos exatamente a câmera de segurança que flagrou essa imagem que nós temos, que é muito absurda, que mostra eles descendo armados com fuzis. Tiago, pode mostrar aqui para o pessoal? Foi essa câmera de segurança que flagrou tudo e que agora segue ajudando a polícia nas investigações. Essa imagem é muito importante. Houve uma perícia aqui no local, como eu disse, foram diversos disparos. Eles chegaram com fuzis, com máscaras tampando o rosto. Um estava de boné, o outro estava de chapéu. Eles desceram bem aqui nesse local. O carro parou, o motorista ficou dentro. Dois desceram armados e efetuaram vários disparos pelo parabrisa. Isso porque o mecânico estava dentro do carro e ele estava dando ré no veículo que seria consertado aqui na manhã de hoje nessa oficina. Então, essa imagem é muito importante. A polícia segue trabalhando com essa hipótese realmente de que foi uma execução, que eles chegaram para matar por conta da crueldade, da violência. E a qualquer momento a gente pode ter mais novidades sobre esse caso. E só atualizando, porque a polícia já localizou o carro desses suspeitos por volta de meio dia. Não temos informação do local, mas a polícia está trabalhando e nós temos aí certeza de que logo mais teremos novidades e atualizações sobre esse caso. Fabiano. Importantíssima. A partir do momento em que a polícia já localiza algo que faz parte ali dessa ação criminosa, ela começa já a esclarecer o que aconteceu. Começa a desenhar ali como foi a dinâmica desse crime. Se você tem o carro, você já sabe. Esse carro é de onde? Ah, é aqui de São José do Rio Preto. Então, as chances de você ter aí os assassinos localizados aqui na cidade é muito grande. Se você percebe que o carro é de uma outra cidade, de uma outra região, de um outro estado, você já tem aí as informações que esses assassinos podem ser aí de outro estado. Estiveram aqui na cidade para executar o crime e já deram fuga e já estão aí indo para outra localização. Então, a polícia, com posse desses detalhes, até mesmo impressões digitais que talvez sejam deixadas no carro, podem auxiliar a polícia a localizar. A polícia tem um banco de dados enorme e se o cara já teve alguma passagem pela polícia ali, teve algum problema, a polícia tem com facilidade, através da impressão digital, identificar quem são os autores desse crime. A gente vê pelo menos três pessoas participaram. A gente vê os dois atiradores que descem ali do banco do passageiro da frente e do banco traseiro e o motorista. Então, pelo menos, três pessoas participaram. A gente vê na imagem ali, é um Gol, quatro portas, como é escuro o vidro do carro. A gente observa que a película ali que foi colocada nesse carro é uma película extremamente escura, talvez já pensada ali para poder fazer a ação criminosa e dificultar a identificação dos autores. A polícia tem ali um trabalho de inteligência e investigação excepcional, como a Carol acabou de falar. Já localizou ali o carro e eu tenho certeza que tem muitas informações que não foram divulgadas ainda para não atrapalhar as investigações, mas que já dão um direcionamento ali interessante para a polícia chegar à conclusão desse caso. Ninguém desce de um carro com um fuzil à toa. A gente não vai aqui traçar nenhuma possibilidade do que pode ter levado a esses criminosos a executar a pessoa por respeito, inclusive, à família. Mas a polícia não trabalha com todas as possibilidades. Desde um desentendimento até algo mais sério que leve os criminosos a praticarem esse crime. A motivação, ela vai aparecer a partir do momento em que a polícia localizar pelo menos um dos envolvidos. E também, claro, colhendo informações dos parentes, dos amigos para tentar entender. Tinha algum desentendimento com alguém? Teve alguma briga com alguém? Algum problema ali profissional ali de prestação de serviço? O que eu acho muito difícil. A gente vê claramente que quem cometeu crime é bandido, é criminoso, de facção criminosa, de crime organizado, porque os crianças estão com um fuzil na mão. O cara não desceu ali com um revólver que ele conseguiu porque teve um desentendimento com a pessoa ali, arrumou um revólver e foi lá tirar a satisfação. É uma organização criminosa. pertencem com certeza a uma organização criminosa. E a polícia, eu não tenho dúvida, Carol, que rapidamente vai localizar aí os envolvidos. Você está no local, está na frente da oficina mecânica que inclusive está fechada, por conta de tudo que aconteceu. Eu não sei se você teve tempo de observar como é que está aí o clima na rua. A gente vê que é uma rua, um bairro residencial. Isso assusta. Com certeza, isso assusta os moradores. que ficam até receosos de sair na rua depois de uma situação dessa. Primeiro, para não participar de nada. Eu não vi nada, não quero nem saber porque é essa atitude de muita gente. A pessoa não quer se envolver. Então, acredito eu que isso mexeu com a região aí, Carol. Os vizinhos estão bastante assustados, Fabiano. Nós chegamos aqui no local e como a gente faz um jornalismo muito sério, a gente foi apurar algumas informações, né? Conversamos com alguns vizinhos. Um, inclusive, me disse uma informação muito importante de que esse mecânico era um dos sócios dessa oficina e que, inclusive, ele era um homem muito respeitado, muito calmo, nunca teve nenhum tipo de problema com ninguém aqui da região. E como você disse, nós estamos no Parque Industrial, aqui na rua Silva Jardim, é uma rua residencial. Então, as pessoas ficaram muito assustadas com essa violência, essa crueldade que aconteceu aqui na manhã de hoje. Porque esse homem não tinha nenhum tipo de relato, né? De brigas com vizinhos, com clientes, muito pelo contrário. Ele era muito respeitado pelo trabalho que ele fazia. Nesse momento, nesse tempo que nós ficamos aqui em frente à oficina, muitos clientes acabaram parando o carro aqui na porta, ainda sem acreditar no que aconteceu, né? Assim, se perguntando, né? Por que que isso foi acontecer? E muitos também nem sabiam que isso tinha acontecido, foram pegos aí de surpresa, mas com certeza a polícia vai identificar, vai entender a motivação desse crime, né? O que que aconteceu, mas... E a gente segue, né? Apurando as informações juntamente com a polícia, então qualquer atualização desse caso, a gente volta a qualquer momento trazendo aqui pra vocês. Mas a informação de momento é essa, oficina fechada por motivo de luto, muita tristeza, os vizinhos assustadíssimos com essa situação e claro, né? Toda a população de Rio Preto, porque, né? Homens fortemente armados, com fuzis, chegarem assim do nada em uma oficina e matar um homem, um trabalhador, claro que deixa toda a população bastante revoltada, Fabiano. É revoltada, com medo, com receio, esperando respostas, esperando a ação efetiva da polícia e que eu tenho certeza que vai acontecer em pouco tempo. A gente vai voltar a falar desse caso amanhã ainda e provavelmente já teremos mais novidades. A Carol vai ficar lá ainda, ali no local, porque a gente vai conversar com ela ainda na edição de hoje do Brasil Urgente pra trazer aí novas informações a respeito desse caso, que chamou atenção aqui no interior de São Paulo e tá ganhando repercussão em todo o Brasil. Carol, a gente conversa daqui a pouquinho, tá aí as imagens, inclusive, do momento ali da ação dos criminosos. Se não bastasse um, são dois, dois caras fortemente armados e é o que eu digo, não é qualquer criminoso que tem acesso e poder aquisitivo e financeiro pra ter em posse um fuzil, né? A gente não vê isso com frequência. A gente vê execuções, crimes violentos aqui no interior de São Paulo, mas cometidos aí com armas menores. Você vê ali um revólver, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes a pessoa vai até armada ali com arma branca, né? Que no caso são as facas, canivetes e outros pertences, outros tipos, né? de objetos que são transformados em armas, mas você não vê aí um fuzil. Quem dirá dois? E um cara ali descendo com um colete à prova de balas. Então, por isso que eu repito, essa ação, ela não foi realizada por pessoas comuns ou por um desentendimento, uma pessoa que nunca teve envolvimento com crime, que acabou ali se desentendendo com a vítima ou qualquer outra questão, né? Não foi isso que aconteceu. A gente vê claramente que quem cometeu esse crime aí, né? Tem ligação com um grupo que tem acesso a armamento pesado. Então, você pode estar falando aí de uma organização criminosa, né? De um grupo fortemente armado, enfim, né? Que desenvolve atividades criminosas aqui no interior de São Paulo, no estado de São Paulo ou em outras regiões. Então, é um caso sério, é um caso preocupante aqui do nosso interior de São Paulo e a qualquer momento a gente vai trazer mais informações a respeito disso. E você que está em casa, que mora principalmente aqui em Rio Preto, pode opinar também através do nosso Bandzap. Agora são quatro horas e aí e aí